Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Ju. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai estar vindo com um vídeo de comprinha, gente. Eu fiz uma comprinha aqui no centro da cidade de maquiagem e eu vou estar dividindo com vocês, gente. Uma comprinha super básica, são produtinhos ótimos e vale a pena conferir o vídeo, viu meninas? Não se esqueçam de deixar um joinha pra ajudar o canal, se inscreverem nas minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo. Não se esqueçam de me seguirem nas minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo, se inscreverem nesse botãozinho vermelho aqui, tá? E bora lá conferir o vídeo, meninas! Então, meninas, vou mostrar pra vocês os meus produtinhos que eu comprei de maquiagem. Olha, gente, eu comprei esse kit aqui, olha que belezinha, gente. Eu paguei 8 reais nele, é um kit de cuidados pessoais. Gente, ele conta um pincel para sombra, ele conta um pente escovo para sobrancelhas, uma pinça, uma tesoura, curvador de cílios, afastador de cutícula e um palito de metal e um suporte. Olha pra vocês verem, gente, que belezinha. Eu vou abrir aqui com vocês, que eu nem abri ainda, pra ver direito. Né? Vou desmissar aqui. Ai, ficou aqui, gente, por isso. Olha, gente, ele vem assim, olha que belezinha. Vem num potinho. Olha a tesourinha. Olha a tesourinha. Olha que legal, gente, que belezinha. Um cor velezinha. Então, gente, esse kit aqui eu paguei 8 reais, gente. Eu achei bem baratinho. Gente, eu comprei também uma sombra e bleche mate. Eu paguei 12 reais. Ela é da Belly Angel, gente. Eu não testei ainda, mas a moça que me vendeu da loja já usou o produto e falou, disse que é muito bom. Depois que eu usar. Gente, como eu comprei agora, eu nem tive tempo de usar, porque eu vou abrir agora com vocês, gente. Olha, meninas, vem o blush, né? E as sobras. Então, é essa paletinha, gente, da Belly Angel. Eu paguei 12 reais, menina. Meninas. Comprei também um kitinho de esponjinha. Paguei 2 reais. Comprei também, gente, um rímel da Colossol. E é muito bom, porque sai muito também esse rímel. Gente, eu não usei ainda. Eu vou usar, depois eu vou fazer a resenha pra vocês. Também desse rímel, tá, meninas? Olha como que ele é. Eu paguei 10 reais neles, tá, menina? Paguei 10 reais nesse rímel, meninas. Diz que sai muito esse rímel. Ele é bem volumoso. Essa máscara de cílio, gente, da Colossol. Eu também, gente, comprei pra mim lá um corretivo do Kim, Kim Fashion. Eu paguei 5 reais, gente, olha. Dessa marca aqui, Kim. Eu também comprei, gente, um kitinho de pincel, que eu achei bem baratinho. Tava 8 reais. Eu comprei também, que eu achei bem bonitinho os modelinhos dele embaixo. Eu comprei pra mim. Eu achei bem fofinho, gente. Por causa do detalhinho dele aqui. Olha. E eu paguei 8 reais no kitinho, gente. Também comprei, gente, um mate da Luizance. Gente, eu paguei 10 reais nela. A base é assim. Eu nem abri a base ainda, meninas. Vamos abrir aqui. Olha. 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 Dá uma base. Né? Então, gente, ela parece ser muito boa. Ela é muito boa, gente. As pessoas que compraram ela lá da lojinha, onde eu a comprei, dizem que é muito boa. As meninas que usam ela lá. Mas eu gostei bastante dela também, gente. Essa base aqui. E eu também, gente. Comprei um pó compacto bem baratinho. Eu paguei 3 reais, gente, tá? Super baratinho, gente. Olha. Super baratinho. Então, gente, esses produtinhos foram minhas comprinhas que eu gostei, tá, gente? E eu vou estar fazendo a resenha, gente, da base pra vocês no canal do rímel, tá? E do corretivo. E eu vou estar fazendo pra vocês a resenha depois, gente, num próximo vídeo, tá? Então, é isso, meninas. Isso aqui foi o nosso vídeo de hoje, de comprinhas. Então, é isso, meninas. Beijos e abraços. E até o próximo vídeo.